Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo, tutorial FreeCAD 3D nós vamos construir uma cruz de malta que é o elemento que compõe o mecanismo da roda de Genebra um arquivo novo aberto, vamos selecionar um sketch no plano XY e aqui nós vamos entrar nas linhas auxiliares e construir um quadrado e esse quadrado ele vai ter dimensões de 60 por 60 milímetros vamos pegar aqui a distância 60 por 60 centralizado 30 30 na vertical e também 30 na horizontal opa, aquele já pegou, já não precisava horizontal então feito aí o nosso esboço inicial com as linhas auxiliares do quadrado de linhas auxiliares nós vamos mudar aqui para linhas normais e vamos pegar aqui, ó o arco definido por 3 pontos então esse arco vamos prender um ponto aqui um outro ponto aqui e ele vai abrir para o lado de dentro mesma coisa nós vamos fazer para essa linha e também para as outras linhas então aqui fechando um outro arco e aqui também um outro arco que a gente vai colocar como os 4 arcos tendo dimensões iguais antes de fechar essas dimensões vamos pegar esse ponto fixar nesse eixo a mesma coisa aqui mesmo definindo igualdade para os arcos ele não coloca essa restrição automaticamente então a gente precisa fazer com que elas se identifiquem ali apesar que aqui ele está com aproximar mais para ver se está deixa eu ver deslocar esse cara aqui agora sim selecionando os dois e ali ele pegou a tangência vou tirar essa cota daqui para facilitar o que a gente vai fazer vou selecionar os 4 arcos definir igualdade e aqui nós vamos colocar duas as linhas ligando esses pontos então quando eu deslocar aqui pode ver que elas estão restritas porém ainda nós precisamos definir essas dimensões então vou pegar a linha aqui e vou fazer a ligação entre os pontos que definem o arco em todos eles e depois eu fecho com as restrições de distância porque aí ele vai conseguir enxergar que a geometria está definida então essas restrições nós vamos fazer o que? vamos pegar essa primeira aqui colocar como 10 milímetros esta outra aqui nós vamos colocar também como 10 milímetros do lado de cá nós vamos colocar essa aqui como 10 milímetros e esta outra aqui também como 10 milímetros ainda temos um grau de liberdade vamos ver o que é esse grau de liberdade que ele está dizendo essa posição aqui ainda não está aberta não está definida será que é o raio? acredito que não porque nós marcamos igualdade não é o raio ele mesmo 30 milímetros que vai ainda não havia colocado este valor então aqui a gente já consegue fechar o nosso esboço e criar a extrusão então vamos fazer uma extrusão aqui de 5 milímetros para esta placa vamos selecionar agora esta face e a partir daí nós vamos fazer o esboço para os recortes selecionando a face com o sketch nesta nesta face nós vamos pegar linhas de geometria fixadas aqui para poder dar uma referência com relação ao que a gente vai puxar para poder criar os recortes então vou pegar aqui uma linha vou prender esta linha aqui uma outra linha também aqui aqui a mesma coisa e também mais uma linha aqui vou dizer que estas linhas elas vão ser perpendiculares ao que nós criamos ali para linha de geometria auxiliar mesma coisa aqui definir que são perpendiculares entre si e vou marcar que estas duas aqui elas vão ser paralelas não nós temos as linhas aqui que já estão definidas precisamos marcar as quatro linhas para poder deixá-las com a mesma dimensão então esta dimensão aqui eu vou usar este recurso que é de trancar o comprimento de uma maneira onde eu já defino o comprimento para todas elas então selecionando as quatro linhas aqui nós vamos marcar a igualdade entre elas observa que elas estão soltas ainda e eu preciso definir aqui qual vai ser a distância para cada uma delas então com isso nós vamos fazer o seguinte nós vamos criar aqui restrição deste ponto em relação a este ponto na vertical eu vou colocar como 3 milímetros a mesma coisa eu vou fazer deste ponto em relação a este ponto na horizontal não na horizontal não precisa ele já colocou ali a mesma coisa aqui vamos colocar vertical 3 milímetros então ele já restringiu o deslocamento ao longo da linha então não tem necessidade a mesma coisa aqui vou definir restrição vertical de 3 milímetros e também para este caso aqui uma restrição vertical de 3 milímetros agora eu vou criar os arcos sendo que eu vou pegar este arco aqui e vou colocar em relação a estes pontos e vou criar abertura ali para poder definir a restrição com relação ao raio vou ter que ver se ele está preso ali acredito que esteja vamos ver aqui ele não mostra mas vamos trazer novamente aqui para poder verificar o tamanho este tamanho o raio de 2 83 mesma coisa aqui 2 83 ele já vai tirar automaticamente através da distância que nós definimos aqui vamos pegar esta linha um ponto aqui embaixo com este ponto aqui a mesma coisa aqui pego este ponto em relação a este ponto vamos afastar aqui as distâncias para facilitar e enxergar o que está acontecendo vamos deslocar este cara este aqui também aqui fixar estes dois pontos vamos ver este outro aqui também está solto vamos fixar estes dois pontos aqui também como coincidência agora o nosso esboço está restrito vamos dar um close e pedir para fazer o recorte então ele já recortou através de todos com a mesma dimensão se por acaso não tivesse atravessando tudo a gente consegue esse recorte seleciono o pocket que a gente acabou de fazer vou até mudar a forma de visualização e vou lá na simetria melhor olhar por cima e alterar aqui o eixo colocar para eixo ver horizontal de esboço e ele faz o recorte ali para nós agora falta criar aqui uma um sketch onde nós vamos fazer a furação e um elemento que vai ser uma elevação então aqui vamos colocar um raio de 10 fechar aqui o esboço uma extrusão deixa eu mudar aqui essa extrusão vai ser de 5 milímetros vou selecionar essa face criar criar um esboço aqui para poder fazer o furo que vai ser alocado ali para poder colocar um eixo que vai estar acoplado ao prato que aí tem o pino onde vai ser alocado aqui que é a outra peça que nós vamos fazer depois para poder fazer o movimento da cruz de malta que é o movimento intermitente então aqui nós vamos fazer a furação atravessando tudo e está aí feita a nossa cruz de malta onde nós trabalhamos com novamente com as linhas auxiliares um quadrado que facilitou bastante para poder localizar os raios e depois os recortes espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like faça inscrição no canal ative as notificações e até o próximo vídeo tchau tchau